Quando vejo os céus Guiar o homem para que te lembres dele E o filho do homem para que o desintes Mas no entanto, quanto menor os anjos o fizeste E de honra, e de glória o coroaste E de glória o coroaste Fazes com que tenha domínio Sobre as obras das suas mãos E tudo puseste Sob os seus pés As ovelhas e voos Assim como todo Animal do campo As aves do céu E os peixes do mar E tudo Que passa Pela vereda dos mares Oh Senhor Senhor meu Como a mirada é o teu nome sobre toda a fé Oh Senhor Senhor meu Como a mirada é o teu nome sobre toda a fé Oh Senhor Senhor meu Como a mirada é o teu nome sobre toda a fé Oh Senhor Você já está Como a mirada é o teu nome sobre toda a fé Oh Senhor Eu só 주세요 E eu só invito E eu só vou na الح relação Eu as juíU